E aí, galera, tudo bom? Oi? Oi, velho. Tudo bem contigo? Ótimo. Só liguei pra perguntar. Se foi divertido. Me trair. Me trair. Cala pra vocês. Se estava aqui, quando ele se... Se a mãe derri. Se eu me perdi. Caralho! Tudo que eu te dei. Vou lhe dar um desafio rápido. Vou lhe dar um desafio. Desafio? É. Do quê? Tirar a blusa daqui e já ir até... Só a blusa? Ixi! Ixi, tá fechado. Mas vai ter que ir na outra, amiga. Lá em cima. Vamos tentar ali pra ver que o padrão está perfeito. Ele quer que eu tire a blusa e for de biquíni. Tem coragem ou não? Se eu tenho coragem... Você não arrega nada. Ixi! Ai, que calor, né, gente? Nossa, que é um calor. Calor. Olha o povo olhando pra você. Deixa eu olhar. Olha mesmo. Então aproveita que por enquanto... Ô, a música vai dar direitos autorais. Aproveita que por enquanto eu não estou cobrando pra poder olharem pra mim. Rapaz. Tem que... Aí vai ser cobrado tudo. Eu tenho que mandar ligar o som. Vai dar direitos autorais. Tirar o short? Tirar o short. O vídeo já sofre. Não, agora não. Agora não, porque tem música. É, calma, calma, calma. Calma, bebezinho. Calma. Galera, daqui a pouco eu volto que vai ter música aqui. E eu não posso perder dinheiro, né? Dinheiro é vida, né? É sobre isso, né? Quem gosta das homens, o problema é o problema é o problema. E o problema é o problema é o problema. E o problema é o problema é o problema. Olha, uma... Você gosta das homens? Eu gosto de você. E de todas as outras. Mas a... Mas só uma, só tem o meu coração. A Bia. Oxi. A Bia tava viajando. Uma vem só de biquíni, outra vem de touca. A outra jogada. A outra parece que vem do lixo. Galera, daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês, viu? Por causa da música. Eu não posso perder dinheiro. E é isso. Galera, voltando aqui, o cara desligou o som lá pra... O meu vídeo subverde. Agora é o desafio é você tirar o short daqui, ó. Não, pra onde ainda? Já tira. Vai, tem que tirar o short. A gente vai subir lá? Você passa o nosso diálogo? Vamos. Coisas. A música. É pra tirar? Lá em cima, que tá tendo música ali. Os índios queriam ver. Só, só, só. Vai, cara. Vai lá também. A outra. Vai, onde? 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 Ainda o cara vai e aumenta, velho. Nossa, velho. É o seguinte, já deixa seu like. Se inscreva no canal. É pra tirar agora? Pode ir. Vou até prender o cabelo nesse momento. Caralho. Calma, calma. Você vai filmar? Não, você expulsa da ralos, hein? Aqui, ó. Isso, a glô não mostra. Olha o pessoal lá atrás, a Ana. Caralho, parou o trânsito. Caralho. Representa o horror de verdade. Galera, salva rápido, viu? Olha o pessoal lá. Olha os amulados do... Olha. Olha o que eu disse. Parou o trânsito. A Rúvia parou o trânsito e tudo isso, Maré. Ui. Ui, pai. E tem que acabar essa noite. E tem agora a conta aqui, né? Porque a gente tem a área bife. Eu quero ver o homem casado pra olhar. Mano, que problema, hein? Olha o pessoal lá. Olha lá, olha. Olha o rinco de rinco de rinco de rinco pra ver. Tá vindo todo mundo, Vitor. Não quer dizer que sei. Olha o homem do carro. Tá vindo todo mundo, Vitor. Não tem um que não olha. Eu não tenho gente na rua, velho. Ai, Carlita. Representou, velho. Representou. Esquece, né? Isso é o quê? É na onde, Santos? Mano. Só na onde? Não, é na Rúvia 019. Esquece tudo, bebê. Olha, roubando pimenta. Picanta. Picanta. Sei lá como mais nome. Picanta. 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 Mano, você parou o trânsito. Não, foi aqui na padaria. Comprar coisa também. Ah, eu não compro não. No mercadinho. É, no mercadinho era melhor. Ah, bateu. Valeu? Bateu. Bateu. O cara tá de teco. Né? Mano, os caras ficavam tudo doido. Mano, os caras ficavam tudo doido. O homem no carro. O cara ficou tudo doido. É a Bidu. Bidu, você não Bidu. Mas quem é o seu nome? Vai, olha pela televisão. Vai, safado. Vai, para essa mulher deixar você dormindo fora. Vai, safado. Olha, quando não tem mulher. Quando não tem mulher, olha. Bidu. Biduzinho, onde você vai? Eu vou ali comprar meu negócio. Vamos ali. Aqui. Como que eu vou entrar ali, assim? Eu vou dar short. Só colocar short. Mano do céu. Olha o mulher da batalhinha falando. Olha o mulher da batalhinha falando. Não, quer que ele tá aqui. Quer que ele fale. Oi, tudo bom? Hoje eu não posso... Hoje eu não posso perguntar se você é casada. Porque tá molhada. Hoje você não pode ser casada. Não. Hoje eu não posso. As mulheres estão brigando. As mulheres estão brigando ainda. Aí eu vou dormir fora de casa. Não me duvidou. Eu vou ser expulsa da house. Desse jeito. Falta dois minutos pra soltar aquela fotinha. Vocês vão gostar. A fotinha é de bandido, viu? Eu e a Bidu. Tá com saudade de mim? Não. Ela tava. A Bidu, Bidu. Galera, como vocês viram aí, a Bidu parou o trânsito de Silmaré. Parou tudo. Já abaixa os caras botando música. Você vai colocar. Galera, daqui a pouco... Quando eu sair da padaria, eu volto com o vídeo como eu fiz. Eu ia filmar, mas ela é preguiçosa. Eu ia filmar, mas ela é preguiçosa. Você quer que é? Tá filmando, viu? Tá com saudade de Silmaré. Quando eu sair da panela, eu não vou fazer o que é? A Bidu. A Bidu. Eu ia me der a bola com a porta? Mas... Desligou tudo? É. O que é? Ele tá preocupado que ele tá no lugar de vocês, entendeu? Aí eu falei... Os carros bateram tudo aqui pra lá de cima. Nós somos todo mundo. Os carros bateram tudo aqui pra lá de cima. Se você tá levando pra lá de cima, eu não tô dizendo pra lá de cima. É porque o desafio dela era sair só de biquíni, sem a parte de baixo também. Eu subi essa rua toda sem a parte de baixo também. Parou o trânsito. Só viu os caras lá tudo... Você faz, tipo, fazendo alguma coisa ou é curar conteúdo dela? Não, é porque é conteúdo. Tipo, se eu não quiser beijar ela, eu tenho que pagar um desafio. Nossa, eu sei. Se eu não quiser beijar ela, eu tenho que pagar um desafio dela. Se eu não quiser beijar ela... Você viu? Se você não quiser beijar ela, eu tenho que pagar um desafio. É, é porque eu sou difícil. É, eu sou difícil. Ah, tá bom. É, selecionada as meninas que tem que beijar na boca. Essa daqui beija fora das câmeras, sem ninguém ver. É, essa daqui é no meu quarto. É o quê? E essa daqui é sem ninguém precisar pra ver, bem escondido. É não? É, cheio das graças a ele, mãe. Alguém... E essa daqui, ó... Essa daqui tem que botar uma caixa de papelão, né? Ele jura, por favor, ele jura. Ele jura. Tudo bom? E eu fonte como tem foto. Cebozinho? É. Sei, assim... Não fuma nóis! Não fuma nóis. Não fuma nóis! Não fuma nóis! rapaz mas tem mais meninas galera daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês parte 2 no meu canal vou deixar o link aqui pra vocês irem lá